A gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? Fala minha turma, boa aqui quem fala é o Tampestinha Santos Gente, eu tô passando aqui pra convidar vocês pra curtir a minha live agora, dia 12 de junho Dia dos namorados, então vocês não podem perder essa live que vai ser bom demais Estamos preparando um repertório top pra vocês Dia 12 de junho agora, viu gente? Vai ser pelo Youtube, no canal Essência Nordestina Então cola lá, cola geral, convide os amigos que vai ser bom demais Tamo junto!